mas precisa né precisa né precisa falar sobre isso porque eu sei que é incômodo de muita gente também não é só meu ó vamos ver o posicionamento aqui do Alan Zocchi que foi bastante interessante também é queria ouvir os comentários de vocês essa live virou um react de vídeos mas eu gosto disso vamos lá eu não sou fã também não mano eu não gosto de nenhum desses aí sabe mano o pessoal acha que eu amo o L né eu não amo não tá ligado eu não gosto não mas o outro é ruim demais mano é mais depois tudo que a gente passou na pandemia minha família também não sei a família de vocês né mano mas porra mano minha avó ficou dois meses internado tá ligado pro mano ficar falando que não existia pandemia é bizarro tá ligado é foda mano né é meu tio morreu acho que eu nem falei na live meu tio morreu no começo de 2021 não vou chorar tá eu juro eu acho hum grounded enfim vocês entenderam a mensagem né engraçado você ver que tem uma galera que tá xingando ali tem uma galera que gosta dele tem essa loucura de chat né cara perdeu como tem inclusive aqui tá claro o cara perdeu o tio Brasil e querem que ele voto querem que ele volte no bolsonaro gente não rola gente setecentas mil pessoas no país tem cabinei desculpa gente aqui a merda né mano é isso gente mas é é isso aqui também é política tá a gente tá falando mais de dia a dia não é o cotidiano não é o cotidiano dos partidos não é o cotidiano do congresso nem da presidência da república mas é por isso que a gente tá discutindo todas essas coisas né Érica isso nos afeta né cotidianamente afeta né tipo o Nicolas falou aqui que não conseguiu assinar cartilha porque ele ficou hospitalizado ficou dois meses de cama por causa de covid atrapalhou os planos dele para isso atrapalhou uma série de outras coisas a vida parou em função disso coisas que poderiam ter sido evitadas que poderia né enfim ter se tivesse esse processo de vacina a gente nem vai a gente sabe que a política pública e outras políticas públicas também porque a gente viu também até a própria questão dos games aqui é a questão de que que a gente teve durante todo esse governo que que a gente teve a gente teve a gente teve quatro redução quatro reduções de impostos não serviram para nada não porque o dólar lá em cima adiantou nada projeto barrado para o gamer né aí quebrou tirou a né Ministério da Cultura é Ancine é editais de games que que era a principal fonte né de boa parte dos dos estúdios também não foi desenvolvido melhorou a internet no Brasil não fez o que fez o que para a área de games beneficiou o filho dele sabe então assim são essas coisas assim que a gente se realmente cara é foi o que a gente falou são representantes representantes do povo eles têm que trabalhar para o povo então assim ficou pronto